Eu faltava É sério, é sério É sério, é sério Opa, 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 que é isto? Porquê é que eu não basei, que retardado Estúpido Agora que me dão a cá para agar, né? Vou morrer já Que é 7, meu, foda-se Estou ouvindo se as pessoas dá mesmo para... Ah! Está bem! Jesus! No meio de tudo! O que é isso? O que é isso? É pá! A sério? Foda-se! Pá, puta que pariu, meu! Estou louco! Não tem essa tática de deitar, WTF! Morreram os dois! Ah, meu! A sério! Ah, claro que é uma campanha! Isso! Pinheca tricou-se! Pá! 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 Tchau, tchau. Ah, come on. Como é que daquela distância a Marauder ganha a Senki? Ah, que jogo. Estás a usar com isso. Já conseguiu matar-me com um RPG. Foda-se. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?